o vídeo já deixa o like serve no canal ativa o sininho quarta-feira começando e hoje tem missão e eu que acordei parecendo que o Marechal tava na minha frente eu levei um susto também olha lá essa aí não tá dançando aparentemente ela não gostou da cadeia não eu adorei ficar aqui gostou de ficar aí fica mais um dia aí ó bom local refresquinho sol tá batendo uma delícia eu coloquei a boca na torneira ela teve que colocar não tem copo aí né não tem que fazer eu também foi só de lencinho me descer eu me lavei aqui na pia mesmo coisa aí né deixa eu te perguntar eu sentei aqui na pia e me lavei é tá é bom esse aí é aprendeu aí com o erro que erro sim senhor ué você tá aí porque você não perdeu o erro não sim senhor ah sim entendi tira ela aí vou atirar não vai conseguir ó se não abrir já era o que que é isso puxar ela a força aqui pode senhor será que vai machucar ela vai machucar ela é mais mais grosso que é a grade pô se tranca aí não consegue então já era então já era já era não tem chave eu faço eu faço eu passo não tão passo sozinho vai lá vai me puxa assim Silva não passo sozinho aí vai lá me puxa alguém não é para o vídeo puxar o que eu faço deixa o like e escreve no canal chama o Salazar pessoal é eu tenho que chamar o Salazar para passar aí é cadê chama ele tem que chamar bem alto acho que nem tá aí ainda deixa eu tirar aqui calma aí vem foi 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 aparentemente tem outra ideia né vou deixar isso aqui aberto já essa porta eu vou deixar aberto a porta já eu e a bler a gente tava aqui na cadeia e eu vou contar para o senhor o que aconteceu o que que aconteceu o que aconteceu que eu não lembro né você não lembra da assombração que a gente está na cadeia assim ela falou que mora no lugar bem legal como é que é a situação é que tem uma assombração que vem visitar a gente ela disse oi e ela quer uma visita do bebê tá bom tá vazando informações do bebê para o Paraguai aí então isso é importante tem que ir atrás hein exatamente é uma uma assombração sim o nome dela é Katia Katia hoje e ela te falou que ela fica sim no Paraguai de novo isso parece que tudo que é de uma espécie duvidosa está encontrado no Paraguai sim é a tua que é nosso inimigo entendeu exatamente agora temos uma assombração paraguaiana aqui no noibê coletando informações nós temos que ir lá e eliminá-la nós temos que fazer um ritual mas dessa vez tem que todo mundo todo mundo exatamente o Marechal o general o Marechal pode ficar na dele é o Marechal pode ver esse negócio não o Marechal não precisa não é porque ele deve estar muito ocupado com os papéis lá na sâmara não é o teu é assim exatamente pode ser mesmo ele vai estar daqui a pouco como é como é que mata assombração no rola eu vou pesquisar aí é com vocês depois tem que ver assim ó meu Deus então vem que a gente vai atrás de fantasma agora tá de boa tá de boa deixa eu dar um cortezinho aqui a gente vai começar nossa missão em hoje a missão anfíbio velho tá uma missão muito doido com os anfíbio que a gente vai fazer velho eu tô achando que isso aqui é uma escolinha né não eu não escuto grito de militar eu não escuto raiva eu tô escutando a merda de uma escolinha Elisa merda a senhora quer fazer dos meus militares aluninhos não senhor bom merda então dá um jeito aí que o Marechal tá chegando em agora vai 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 sem reclamar vai 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 Que que você ta fazendo palhaço! Vai Jota! Vai Jota, cai logo! Vai Jota, cai logo! 1... 2... 3... 4... 5... 6... Que que é isso meu Deus! 9... 10... Que que é isso?! 3... 4... Você que ia começar vendo é feita! Deixa eu só tentar entender aqui! Eu estava rindo né, vocês estão rindo... Vocês estão achando graça né! Tá todo mundo rindo Não senhor Posição de canguru 1, 2 Vai, vai É isso, Romanov É isso É isso, Romanov É isso Vai, Romanov Tá bravo? Acima é 1 e é 10 Os senhores vão pagar A tovalho porretada lá no fundo Tá uma porcaria Tá uma porcaria É por isso que eu tô bradando Abaixa acima, monstro O guerreiro tropeçou aqui, Selazar Vem aqui, Selazar O guerreiro tropeçou 4 Abaixa acima 5 Uma porcaria isso aí Vibra, vibra Abaixa acima Vai Mais alto Isso, paga Paga Vai de novo Abaixa acima Ia, o Marechal Tem permissão Marechal chegou Faz merda aí, viu Aspia Faz merda aí Marechal tá ali Permissão, Marechal O da Marinha Vou tiçar a Black Você viu quem chegou aí Eu tô com medo, Sr. Silva Marechal Eu tô com medo, Sr. Silva Marechal tá ali Marechal tá ali Passo para trás Mais um pouco, velho Será que ele vai ficar sabendo daquilo? Acho que não Eu vou vomitar Não, não Eu tô passando mal Não, não, não Cessa o papo Lembrado Cessa o papo Lembrado Essa semana inicia-se o curso Só ver os voluntários Só os voluntários Boa tarde Primeiro Primeiro, Tenente Raquel se apresentando, Sr. Primeiro Todo dia Vocês fazem a mesma coisa E conseguem errar, hein Todo dia O problema, cara O problema sou eu, Coronel É Eu tô achando isso É que eles estão ficando Meio nervoso aqui Eu sou o problema aqui, né, Aspia? Não, Sr. Vai, Guerreira Vai, Guerreira Vai, Guerreira Vai Sim, Sr. As alunas ali, guys Elas estão Elas estão doidas Achando que eu vou falar Para o Marechal a missão Eu acho que eu não vou falar, não Vou falar, não Ih, e toma E toma E toma Eu acho que sim, Sr. Eu acho que sim, Sr. Ué Tá dando risada, Aspira? Ai, não, Sr. Qual que é o erro? Qual que é o erro? Guerreira que era para estar atrás Guerreira é sargento É por causa disso? Creio que seja por conta disso, Sr. Entendi Vai, Aspira Apresenta esse furdunço aí, vai Era só apresentar Já tá todo mundo Bom Já tava todo mundo sentindo Muito bom Inimigo Inimigo Aguanta um pouco aí Os caras tava em sentido Ele atirou a arma da mão Os bichos de zoio É EB, sentido Guerreiro ainda tem que descansar É isso Muito bom Não sei o que é pior, viu? Se a senhora ou se a tropa Última forma, senhores Última forma Última forma a todos Engraçado que a última forma Era em posição de sentido ainda, né? É Eu não sei o que é pior Se a tropa ou se a senhora Brasil Horrível Brasil EB, sentido? Não Tem coragem de bradar Brasil Nesse furdunço ainda Bem, descansar? A Mari já vai matar os três hoje aí Cheguei um pouco aqui Pra eles não ouvirem Vamos fazer uma missão Com os anfíbios Já posicionei o G40 Bahia Lá no litoral Lá perto da ilha Nós vamos de helicóptero Até o local Soltar de paraquedas É Entrar No navio Pegar os anfíbios Andar com eles No mar mesmo Em direção à ilha E vai ter uma estratégia ali Que vai ser traçada Pela Alpha Bravo Charlie Delta Pra invadir aquela ilha E ali na ilha Tem algumas missões Que eles vão ter que fazer E também vai ter inimigos ali Então tem que abater inimigo Fazer as missões E depois retornar Excelente Excelente Tô com armamento novo aí Viu, Dacil? Armamento? É Já vou apresentar pros senhores aí, tá? Sim, senhor Bom, que isso aí já vai Já vai servir já pra Pra essa instrução aí Que o senhor vai dar O senhor vai ministrar Essa instrução aí? Sim, senhor Bom, excelente Excelente Quem é aqui de vermelho no carro? Quem é? Tem forma Se não tiver, atira, querido Morto Brasil Que foi? Que foi? O indivíduo aqui no veículo vermelho Abate os dois, senhor Positivo Entrou aí? Positivo Dentro da base aqui, senhor Tá bom, então Eu ia falar Vocês ouviram Meu Deus do céu Com Glock Todo Paraguai Aqui, parece Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha a polícia civil Fala com ele, hein Glock Munição Os invasores aqui, senhor Com Glock Municiados Glock Municiados? Senhor Nossa Acha que isso aí é policial? Ah, senhor Se for Eu sinto muito, senhor Se for Invadiu Não era pra ter invadido A gente tem que fazer Positivo É Possível Palhaça entrar com a armada aqui dentro Não tem como Tem conjunto aí com uma equipe De fabricantes de arma Arma letal Arma não letal Adquiriu acessórios novos pro EB Certo? Todo O EB Voluntário Tô errado? Não Brasil Brasil Certo Todos do EB Vai dar merda isso aqui, velho Isso vai dar ruim, meu Deus Que armamento é esse? Todos faremos Esse teste agora Junto com o comando Ele tá ali Abrindo a caixa E pegando o equipamento novo Isso aqui deve ser O granada Granada Tem certeza que é granada Quer ver, velho? Vai, todos Observando o comando Quem é voluntário aqui? Quem é voluntário aqui? Tá bom, tá bom, tá bom Meu Deus Tá bom Puta que pariu, velho Que isso, velho Flash bang, velho Nossa senhora, velho Caralho Essa flash, velho Meu Deus O senhor tá com a mão na cabeça Assim, ó Nossa senhora É um susto Nossa senhora Outra flash Puta que pariu Que isso? Eu sou imune Eu sou imune Eu não tava nunca Puta que Caralho Eu tô emelenado, velho Eu só tomo flash Bang na cara, velho Eu só tomo flash na cara Nem entrei no bomber Não acontece nada Eu sou imune Eu acho que eu sou imune também Taca no pé desse palhaço aí Aí, ó Aí, ó Aí, o imune aí, ó O imune no chão Eu sou imune Agora ele se ferrou Olha lá Com a mozinha na cara Olha lá Ceguinho lá Peguei, Marechal Fazendo joinha aí, caralho Tá fazendo joinha, essa trouxa Ai, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Sim, senhor Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, essa bombinha não pegou em mim, não Tá certo Só de ferrar Ai, meu Deus do céu Calma, guerreiro Meu Deus Eu vou usar isso aqui hoje, hein Hoje a gente vai usar isso aqui Lá, ainda Na missão, velho Ele é imune Ele falou que é imune Olha lá, olha lá É o imune Toma o imune aí Bom, bom Só acho que eu tô sem amparada aqui Isso vai dar uma porrada na cara dele Temos também Essa nova granada aqui, senhor Olha lá Observe, hein, guerreiros Fumaça Caraca, essa granada aí é ruim, velho Caraca, caralho Gostei Meu Deus, senhor Tá vindo pra cá, senhor Outro nível agora, senhor Outro nível Dá pra utilizar aqui, ó Aqui não dá pra ver nada Gostei, gostei Bom, o que achou, hein, coronel? Bom, bom demais isso aí Excelente Vou botar e implementar em outras missões futuras aí já Excelente Excelente Quero todo mundo em formação de novo Vai, guerreiro Senhor Levidade, gente Todas em formação Um minuto, um minuto, aspira Um minuto, vai Ninguém se mexe Meu Deus, olha essa granada, cara Meu Deus Eu tô cego Levante Eu tô cego Eu tô cego O senhor tá bem, senhor? Acorda O grau caiu aí, ó Hoje vai ser iniciada a operação floresta de areia O exercício militar que nós vamos fazer hoje É... Vou explicar Mas vamos ter equipe alfa e equipe bravo A missão de hoje, nós vamos invadir uma ilha Para fazer essa invasão Vamos sair daqui de helicóptero Vamos chegar perto do navio G40 Bahia Vamos desembarcar de paraquedas Vamos cair no mar e subir nesse navio Lá vai ter os anfíbios nos esperando Vamos entrar no anfíbio e invadir a ilha com anfíbio A equipe alfa vai por um lado e a equipe bravo vai por outro Nesta ilha tem objetivos que serão cumpridos Eu vou passar para os dois líderes da alfa e da bravo Vai ter a utilização de C4 Para poder destruir alguns alvos Lá vai ter inimigos também nessa ilha Então não é para entrar de carão lá no local Por alto é isso aí Mas vamos ter oito missões naquela ilha, tá? São oito missões que terão que ser cumpridos lá Antes de sair de lá Moura e... Rachel, pode vir aqui Sim, senhor Eu vou separar alfa e bravo para vocês Eu acho que eu fiz a conta certa Eu acho que tem 26 pessoas aqui Deixa eu fazer o seguinte A fileira da direita Equipe alfa Pode ir para a direita aí Pode ficar à vontade, vai lá Isso aqui da minha frente Você sabe o que é direita, não sabe? Sabe o que é minha direita, né? Falei minha direita, é direita Vai lá, torano, tá torano É isso, é isso, é isso Eu falei a primeira fila Já foi a segunda também, é isso Meu Deus Como eu falei, vocês vão ter que fazer uma estratégia com vocês duas Para poder compartilhar esses objetivos, tá vendo aí? São oito objetivos O objetivo oito ali é a missão principal Essa vai ser a última a ser feita, entendeu? Tem que focar nas sete primeiro aí Então, utilizando o mapa Exatamente Utilizando o mapa Vocês podem definir quem vai entrar pela esquerda Quem vai entrar pela direita, entendeu? Ou pela frente E fazer a limpeza Então vocês vão ter essa missão aí, entendeu? Tá, sim senhor Atirando a oitava missão As demais não tem ordem Exatamente Aí vocês podem fazer qualquer uma Mas a oitava vai ter que fazer em conjunto aí Entendido? Sim senhor Todo mundo aí Botou paraquedas? Sim senhor Todo mundo colocou paraquedas? Sim senhor Negatevo Coloca Coloca, não Coloca, coloca Tá dentro da mochila Tá sem mochila? Tô sem mochila Meu Deus do céu E Flamengo Só isso senhor Não, e não é senhor Vai, vai Começou Duvida o senhor acertar que é o Pagani Então senhor, é o seguinte Eu não sei o que é do Flamengo não senhor É roça e a velha Eu sou o Pagani Então eu posso bater no Pagani? Não Bate no Flamengo Ah tá Entendi Bate no Pagani senhor Bate no Pagani senhor Vai Pagani Canta Tem dois minutos aí Então vamos fazer estratégia lá Vai Não senhor Calma aí senhor Calma, calma Relaxa Deixa eu consultar aqui no Ih cara Ih, vai colar Vai colar Vai não dá não Vai, tô esperando as duas aqui fazer estratégia mano É isso aí Deixando ela falando Vai Manda nosso principal objetivo Obviamente é eliminar todos os inimigos da ilha Outro objetivo É destruir distribuição elétrica da ilha Nós precisamos aí Conhecer o local Localizar Essa distribuição E aí nós vamos destruí-la Dispositivo Nós não temos com precisão A exatidão do local Então nós devemos aí Fazer esse reconhecimento Lá na hora Tá É Outra missão É entrar em todas as construções É Que Existem nessa ilha Tá Claro que nós temos É uma limitação Que eu vou falar aos senhores É E nessas construções Nós devemos recolher É Continhas em dinheiro sujo Tá Que estão nessas construções Ou seja Toda e qualquer construção Que encontrarmos Vamos averiguar E Fazer a recolha do Do dinheiro aí A nossa Quarto Nosso quarto objetivo É explodir todos os reservatórios De combustíveis Tá E pra fazer a destruição Desses reservatórios A gente precisa de uma C4 Tá Uma pra cada Certo Então Novamente Vamos localizar Não temos precisão do local Temos somente a quantidade Tá Localizando Os senhores vão fazer um informe E nós vamos fazer aí Executar a nossa missão Além da Sancte de combustíveis Nós também temos A missão aí De destruir torre De controle inimiga Tá É Essa torre aí Necessita de um equipamento Explosão aí Mais Mais forte Tá Vamos usar uma Quantidade a mais aí De C4 Tá bom É E também a inteligência Tá cansada Com o gado do caralho Ah Dois posses de vigia Nessa ilha Tá Também Iremos destruí-las É Quem tiver fazendo A incursão terrestre Que vai cuidar aí Do abate dos inimigos Alguém tem alguma Uma atualização Nisso aí Esse anfíbio Só vai ser utilizado Para transporte Chegou na costa Desembarcou todos Entendeu Não vai utilizar Veículo Para pegar Proteção Tá Então Última forma Na situação Certo Vai Só seguir Só seguir Lembrando Vocês não vão pousar Vão pular de paraquedas Só os pilotos Vão pousar Em cima do navio Não calculei Se cabe Quatro desse gigante Não Mas você só tem Que dar um jeito Lá Brasil Vambora Vocês estão Vindo aí Atrás Coronel Os pilotos Vão pousar Onde Em cima Do navio Mas primeiro O pessoal vai pular Tem gente vai fazer Errado ainda Eu falei três vezes Quatro vezes já Não E eu ainda falei Lá na frente Todo mundo Então Olha aí Todo mundo Indo Para a missão Tranquilinho Aqui ó Senhores tem a visão Aqui senhores Eu tenho Sim senhor Deixa eu ver Se todas as aeronaves Estão com a visão Aqui do navio Pode subir a aeronave Para o pessoal Começar a pular aqui Sim Sim Ó senhores Agora começa O objetivo agora É pulou Sobe lá Desce na água Para cair na água Depois sobe lá No navio E vai para os seus locais Lá Do anfíbio Vambora A minha equipe Vai começar a desembarcar Primeiro pela minha aeronave Estou começando Você põe na aeronave Ou pode estar pulando já Bora O que? Zero três Boa Pode pular Pode pular Tranquilinho 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 Quero cair lá dentro Mas eu vou cair Vambora Vambora Ó o primeiro aqui Já deu ruim Meu Deus Sério? Sério? Ai caralho Vambora Vambora Caiu aqui na frente Já vai subindo Vai subindo Já vai lá para o fundo Lá Já vai tomando o anfíbio de vocês lá Estou bem Estou bem Estou bem Minha equipe É fileira de anfíbios da esquerda Quando estiver liberada para pousar É só a informação Entenderam né? A da tenente é pela esquerda Capitão é da direita Capitão é da direita Bora 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 Sobe O que é isso aqui meu Deus? Isso aqui não é uma pessoa não né? Achei que era Vou aguardar um pouco aqui para pousar a aeronave Esperar esses bisonhos pousarem Bora 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 É isso Alguém sabe o carreado do bisonho que se jogou na água aqui? Ah 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 Está andando desse jeito aí É para cair na água ou no barco? Aqui é a P general Já tem a P general Entendi Era a água né o bisonho Positivo Tem mais dois guerreiros que caem Coronel Para falar A equipe Conforme for chegando já subiu os anfíbios Senhora Eu acho que foi a área pequena e direita aqui É porra O que é isso cara? General É o guerreiro que pulou direto aonde? Você viu onde ele caiu? Ele caiu na frente do barco aqui Na parte da frente do barco Nossa senhora E por que tem aeronave nossa caindo na água? Olha lá nosso lado aqui É direita ou esquerda? Caiu um heli nosso na água Quem jogou meu Deus? Senhor eu vou em busca do helicóptero E vai em busca o que? Eu quero saber quem era o piloto Que está devendo já É só vi o senhor guerreiro Se eu ver alguém é um resgate Ele é deitado na entrada do veículo aqui Na entrada do barco Não é a gente aqui O heli é nosso Nossa nunca mais Quentaria Cuidado aí com a cabeça Cuidado aí com a cabeça Olha um guerreiro aí na água Ah o pessoal do heli Teve um que pousou na água Tem que descobrir quem é Eu estou acismado Como é que eu vou sair daqui Meu Deus do céu O que vocês fizeram aqui Meu Deus O negócio está teleportando O golvéio é muito tecnológico Ele está teleportando Quer ver capitão Meu Deus Prossiga Tenente Faria na escuta Estou com o P1 dessa aqui Estou com o P1 dessa aqui Eu estou com o Fibre aqui Estou com o Fibre aqui Pode começar Pode começar Vai Vambora Vambora Vai ser doido Vambora 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 Ficar igual um palhaço Que que é isso Meu Deus Que é isso Ué Eu estou doido Eu estou doido Eu também Se eu também Eu estou doido Ô general Cuidado aí Que eu apertei você Ô Ô Zero Dois Tá O Marquita Que não quer subir O brilhado Meu Deus O zero O Marquita Não pula a porra Aqui Coronel Acelera Os brilhados Acelera Acelera os anfíbios Acelera os anfíbios Só acelera Por que vocês Afundaram o negócio Tá bem estranho Aqui O que que está acontecendo Com aquilo ali na frente Coronel Está estranho aqui O negócio O nosso também O nosso também Ô Que que é isso Minha equipe A ilha a frente A gente vai focar Na esquerda Que 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 está acontecendo Alguém Alguém me ouve Sim senhor Alguém no guerreiro É porque está bem estranho Aqui o negócio Tá Tá Isso aí é para enganar o inimigo Ele vai achar que é urubu Vambora Vazio senhor Que taria senhor Que infantaria Capitã A senhora está onde Um pouco mais na frente De todos aí senhor Tá A senhora vai pelo outro lado Pelo sul senhor Correto Infantaria na nova estratégia Excelente Infantaria comando Tá meio assustador Jogueiro Mas é isso É terra Água E céu Eu estou preocupado Eu estou um pouco preocupado Com essa situação Olha como é que está É a minha equipe É a minha equipe É a minha equipe É a minha equipe Segue aquele mapa Esquerda ou a direita dele Isso senhor A parte de baixo do mapa O canto inferior direito do mapa Tá Bem no Onde tem realmente A situação das embarcações senhor Sei 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 Ih ali que vai começar Isso vai dar Vamo hein É aí pega em cobertura Vai vai Sobe aí Sobe aí Qual anfíbio meu Que não chegou Acho que eu estou Ah tem um vindo atrás aqui Tem um vindo atrás Tô indo Tô chegando Vambora 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 Sobe Sobe Confirme Fica parada aí não É barco não Acho que é barco Vamos curar Vamos curar Um anfíbio Vambora Vambora Espaço Espaço aí Abra espaço aí Calma aí Dá pra vir Dá pra vir Só pode subir E vira esquerda Sobe vira esquerda Vamo Cobertura Sobe vira esquerda Vai vai Cadê todo mundo aqui Vem minha equipe Vem cá É Vamos subdividir Subdividir em dupla Tá Vão subdividir aí E é que a gente já vai começar a limpeza Daquela área ali Vamo Desses galpões Que dupla Você tem certeza Vamo lá É porque a gente consegue olhar tudo Vai vir comigo Vem ver Vem com você 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 Não sei não Mas eu acho Olha tudo Acho que isso aqui não está no mapa não Entendente Aqui a gente já está O capitão O senhor é aqui? Não é aqui um guindage Nada disso Não é aqui não Olha direito lá A gente está no lugar errado aqui Mas vamos ir De boa aqui Ela veio para o lado de errado Isso aqui não está no meu mapa Eu cortei certinho a parada Aqui não vai ter ninguém Aqui vai estar tudo errado Aqui está new Aqui não é o local não O local é lá do outro lado O porto do outro lado É do outro lado da ilha Senhor é do outro lado da ilha Sim como eu falei Tem que dar a volta na ilha mesmo Total Sim sim mas não era aqui Sim volta para os anfíbios Rápido rápido Meu Deus do céu Barro e general Não há necessidade A gente pode permanecer e ir a pé por aqui Para lá Mas senhor ainda está longe não? Não Você quer desembarcar lá direto com a fibra Vai dar troca de tiro Pode chegar desse jeito não é isso Aqui é do lado A pé é melhor Excelente Dá muito trabalho colocar todo mundo Para o seguinte Sim 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 E no sentido da ponte Vai ter um espaço separado à direita Está vendo? Bem extrema à direita Isso exatamente É naquele porto Vamos fazer a impulsão Exatamente é reto aqui Ah então fechou Vem pagando Você é meu escudo Vai na frente Sim senhor Teres seus escudos Cara está todo mundo aqui? Fibio guerreiro Fibio guerreiro Construções da ilha Recolher qualquer dinheiro encontrado Reservatório de combustível Torre de controle E postos de vigia E três guindastes O objetivo final será os carros Eu tenho um visual aqui A equipe tem um visual de um posto de vigia Que é a série Bem próximo ao início Já da ilha Depois aqui É reto aqui Já começou É aquele lá Está vendo lá Está vendo ali? Ali a gente já tem dois objetivos nossos Combustível e o guindastes Contivo Cuidado é isso Você está na guareta aqui Está de brincadeira Esse campo aberto aí Bisonha Campo mais aberto aí não Para vocês Vai 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 Abaixa Dá cobertura aqui Só Que pagana Tem que ser tudo Santos tem visual aí Nossa senhora É por conta disso aí É por conta disso aí Tá perdido na pagana Vamos vamos Tanto se o vigia Seria com a luz vermelha piscando Vamos 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 por aqui já direto Vamos atravessar o rio Cuidado que já pode ter Na esquerda e na direita Lá Ali a gente já tem dois objetivos Você quer ir pela água E vai atravessar para o outro lado? Aqui ó Nós vamos nesse campo aqui Está vendo? Na esquerda Porque pela água Acho que nós vamos conseguir subir Se eu ir na água A gente não tem uma armada Também tem um visual aqui Pela esquerda Aqui na terra mesmo Eu acredito que aqui Seja parte da elétrica Certo? Todo mundo ouviu né? Certo E essa hora Vambora Vambora Estamos bem próximo Do nosso objetivo Tem vários aí Eu sei os objetivos O problema é que os caras Eu não sei entrar não A bala pode vir de qualquer lugar Excelente Eu vou atravessar com a minha equipe Porque aqui a gente está ficando Sem território para avançar Positivo então senhor Estamos na hora do senhor A minha equipe vem para essa hora Baixa cobertura hein Tem armamento aqui Vamos Estão funcionando aqui pela mata Cavalcante Varia A gente tem que encontrar os senhores Sim senhor Estamos na parte da esquerda Da pista de pouso Próxima a essa luz vermelha Que está fiscando Linha de frente não capitão Toma no visual só senhora aqui Próxima a luz vermelha Piscando aqui Negativo Cuidado o campo aberto Cuidado o campo aberto Esses dois aqui Para você usar o que tem um E os dois Para você usar o que tem um Tá perdido né Pagani A gente está meio Daqui a pouco vai ficar com o campo aberto aqui Tem alguma coisa aqui errada Tem Pagani tem mesmo É você Aqui não é possível Opa Espera 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 Coça na coça Baixinha baixinha Cuidado que tem EB Cuidado É EB Cuidado Calma Calma Não é EB não Esse aí está dando tiro Nós A equipe da temente aqui na esquerda Está todos parados Na próxima vermelha A gente está chegando em vocês De cima senhora Estou no meio da rua aqui Estou pela rua Estamos ao encontro de vocês Estou pela rua Calma Minha equipe Eu quero perímetro Espalhem O cara está por aqui Nessa mata aí Guerreiro Eu estou aqui Meu Deus Cara Ele estava ali É muito mula Cadê a tenente Atualiza aí Como é que está a missão Já destruímos A distribuição elétrica Sim Encontramos Os quatro pacotes De dinheiro sujo Destruímos Quatro dos seis Reservatórios de combustível Destruímos a torre De controle inimiga Os dois postos de vigia E um guindaste A gente está avançando Agora nos dois guindastes E falta o reservatório Falta o quanto de reservatório? É, faltam dois Dois, né? Faltam dois, tá E depois a missão principal Sim, senhor Positiva Correto, correto Deixa eu ir lá ver O rapaz que caiu da torre Calma aí Tá bom, senhor Meu Deus do céu Vambora Mas ali estava de noite Para mim, velho Nossa, é muito ruim Os caras estavam tudo de preto Vambora Vamos prosseguir aqui Deixa eu ajudar um palhaço aqui Calma aí Estão na missão ali Destruir o guindaste agora Destruir o guindaste Excelente Guindaste já foi Já destruíram Distribuição elétrica Encontrou dinheiro sujo Falta dois reservatórios de gasolina Destruiu a torre de inimigo Acho que falta um vigia Os três enganos do guindaste já foi Então vambora Último Último negócio Sabia de salada Eu não vou pulsar Os senhores vão embarcar Aí, ó Bom, isso é o principal É encontrar os veículos E retirar todo o equipamento Que te dei dentro dele Assim, ó Todos reagrupando O próximo ao último guindaste Que a gente destruiu Eu sei onde que tá, guys Eu sei onde que tá, tá ligado Tá ali na água Tá vendo ali Eu botei três veículos Dentro daquela água lá E todos eles Têm uns equipamentos Dentro ali, ó Só que eu vou só chegar lá E ver qual que vai ser O destino deles, tá ligado Eles vão se reagrupar aqui, ó Agora, guys É o seguinte Eu estou procurando os carros Eles vão perder muito tempo Vim procurando o carro Cuidado com o mato, tá Eles vão perder muito tempo Nesse lugar aqui Muito, muito tempo, guys Nem tá aqui, pô Tá lá atrás, ó Tem uma área quebrada Aqui na frente Faça mais Eles só estão avançando Só estão avançando Daqui a pouco eu dou a cauda Daqui a pouco eu dou a cauda Deixa eles procurarem aí, ó Vai explorando a ilha, vai Vai, tipo, senhora Tranquilinho 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 Por que que há Você vai ficar legal Felipe Mais dica do que essa Não tem como, tá ligado, guys Quem pegou Quem pegou isso daí Bebeu água Não Bom, senhor The voice is B, senhor Brasil Boa, boa, boa Dá pra ver que tem muitos aí Que vão passar pra inteligência Olha, olha, olha A água mineira Vou cantar outra música, hein Tô com sede Hoje eu bebo água Não Bom, senhor Meu Deus Senhor Essas bombas aqui estão funcionando Eles não pegam Eles não pegam, cara Meu Deus Mais dica do que essa, cara Meu Deus, véi Que apê, senhores Alguém Alguém da saúde no QP? Ah, não dá, véi Mais dica, não dá Ah, acharam Ali, ó Eu achei que eles não tinham pego Não Tá trancado nada, tio Acharam os carros Os carros estão dentro da água Desgramado Achei que ia demorar mais Mas foi porque eu cantei Foi porque eu cantei Deixa eu ver se ele tá trancado mesmo Vai, caralho Calma Deixa eu ver esse aqui Esse aqui já limparam Já limparam Deixa eu ver esse outro aqui Deixa eu ver O canto ali já pegou já O guerreiro Deixa eu ver esse aqui Já foi Quase eu morei afogado aqui, ó Deixa eu acabar o canto Aí, deixa eu ver Vocês pegaram tudo aqui Já pegou o canto Deixa eu pegar o canto Eu tô pegando, eu tô pegando Pronto Missão acabou Agora nós vamos retornar Bora retornar, bora retornar Deixa eu deixei minha moto Tá aqui, tá aqui É isso Pegou tudo? Pegamos tudo que tinha nos veículos Pegamos os pacotes Dinheiro arrecadado, total Sim Quem tá com o dinheiro sujo aí? Vai, me acusa Qual o total? Valor, fala só o valor 150, meu Então soma lá Junta lá Deixa eu ver aqui Eu quero o total Deixa eu ver se é isso mesmo É porque eu fui julgado Quando eu tava fazendo Todo mundo ficou falando Ó ele lá Ó, 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 ó E aí eu saí Só que com ele tem 500 mil sujos Vem cá, Arthur Cadê o seu? Eu passei pra ele Eu passei pra ele Ah, até aqui, senhor Tem aqui Eu te entrei Deixar o 100 a mais aí Mas tá tranquilo Mercadoria O que vocês pegaram no carro? Vai, avança Quem pegou mercadoria? 3 mags aqui, senhor E um TED 3 mags e um TED Bom Outro 2 mags e 1.100 munições, senhor Bom Outro 5 MG3 5 MG42 Destruíram tudo? Quem destruir? Sim, senhor Os guindastes aqui Os combustíveis Dos inimigos Só os inimigos Eu levei 22 Só hoje O inimigo já foi Já foi Já foi Acabou Então é isso Vamos voltar pros anfíbios Vai, volta pros anfíbios Vambora Vamos, a minha equipe Todo mundo sabe Eu vou parar Vai, o caralho Sai daqui Vai correndo Vai, vai Vai correndo Vai correndo Vai Quanto de bisonho Do caralho Quem nos ensinou Quem você acha que ganhou Senhor Eu deixei você ganhar Olhando pro rosto Das duas Já falou, né Olhando pro rosto Das duas As duas Perdeu, né Por quê? Tô enxada A cara dele é assim Tomou um socão na boca Aí, ô Gabi Senhor Silva Nós iremos prosseguir Na missão fantasma Vai aceitar essa missão? É condição não Tô fácil Boa, boa Tivemos a primeira luta Entre as duas combatentes Aí, viu Brega É, brigaram E a infantaria nos ensina Que tem que ir até o fim Até cair Não é beta As duas aí, brigaram Acho que deveria repetir isso aí De novo Então, abasta aí Deveria resolver agora Que é no soco Então, vai É Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só O que que é isso? Ué Que é isso? Caramba Vai ser até Terminhar a liga Na contagem do 3 Vocês comerem Isso Tá, tá É, vantagem Pera, pera Ô, Turco Nos dê um tempo aqui Gueiro Vai Gueiro, aposta Vem cá Ô, Bless Se você perder Cadê, hein? Tá, tá Vem cá Vem cá Vamos conversar Se você perder A cadeia, tá? Ô, Sara É Começou Espera um pouquinho Que tarde Eita, porra Eita, caralho Eita, caralho Porradeiro Comendo Deu início aqui Gueiro Vou ver até que o celular Fica melhor Foda-taria Aí, ó Aí, ó Fica melhor Fica melhor Olha a porrada Olha a porrada Olha a porrada Olha a porrada Eita, caralho Eita, tá dando Dá uma Nossa Valendo Gueiro Se eu fosse assim Eu não ia comemorar Não, viu, Turco É, tá valendo o coração Do Salazar Aí, que elas falaram Vai, vai Toma Toma E toma E toma E toma E toma Passa na minha frente não, bezoio E toma E toma Que isso, toma Caiu Nossa senhora Ó Tentaram uma Toma na cara E toma Olha, tá tomando Porrada, tá comendo Esquivou, hein Porrada, tá comendo Excelente Toma Nossa senhora Que porrada Meu Deus do céu Que golpe Tá, subiu, subiu Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Dá pra ir, hein Vai Vai, vai Vai, guerreira Desiste não, guerreira Não desiste A Blast tá brincando Com a senhora, hein E toma E toma Eita, caralho Que gancho, hein Que gancho, hein E toma Bem no queixo Bem no queixo, galera Ajuda a saúde Boa Boa, velho Boa 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 Se livrou da cadeia Ali ele pagando um milhão de dinheiro Um milhão de dinheiro Eu queria apostar dois milhão Vai, Rafa Vai, Rafa Vai 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 meu dinheiro todo Mas tá Não, Rafa Não, Rafa Não, Rafa Não, Rafa O que é isso, pô Puxa Vambora, vambora 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 É um Helio Subi Subi Já tá aí? O Gidashi pegou outro ali Não, pegou não Meu Deus do céu O Gidashi pegou um milhão de dinheiro Guerreiro, temos um anfibio abandonado aqui, ó Vambora Falei pra não deixar Vambora Ah, esse aqui é o palhaço que achou que o anfibio é um barco Aí deixou ali paradão É, eu ia curar ele Acho que é o mel, mas eu tô ali outro aqui já Boa, boa, boa Visonho O que que tá aqui nesse anfibio? Deixa eu descer pra pegar Qual a senhora? O Mark ficou O Mark ficou alegre, viu, conversar Vai lá Vai lá como? Peguei na ilha ainda Sobe na... Da parada aqui em cima Eu meio que eu tô do lado do helicóptero É, o quê? Boa, é? Vem cá, na aeronave Como assim? Eu tô do lado do negócio aqui, tá dando de doida? Tá lá em cima, assim É como eu falei Voar, voar Subi Meu Deus do céu Ô, General Ele subiu Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí A gente desceu E ele subiu Tá, do lado Sim, senhor Tá O que que tá dando? Vai lá, caralho Ô, General Tá difícil aqui Ô, Guerreiro Eu vou ligar aqui Eu vou ter que ligar uma câmera aqui Ô, eu tô pedindo pra eles descer aqui Que isso? O que é isso, amor? O que é isso, amor? Amor, cadê ela? É o arpíbe, o arpíbe O que é isso? E lá no pia de desembarcar É o que é o arpíbe, o arpíbe Senhor, acho que ela desmaiou, senhor Sério? Tá, tá no pia Pera aí, amor Eu vou desembarcar Calma, 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 calma Fica, fica, fica Ai, ela tá ali Ai, o que é, garoto? Quem que ele tá pulando? Meu Deus Cadê? Volta, volta Da rua, da rua Calma aí Meu Deus Calma aí, general Calma aí, que... Eu tô no visual aqui Eu vou esperar ele ficar do jeito certo Calma aí Caralho, ele tá caindo, tá caindo, tá caindo É, tenta ir, tenta ir Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é que eu tô saindo? Não Espera aí, mano Tá difícil, cara Calma Tá aqui Meu Deus Meu Deus Espera aí, espera aí Fui, entrei, entrei Consegui Consegui Ué Que é isso? Eita, meu Deus Cadê o baldo? Foi aí? Eu tô no Fibio Tamo aqui, tamo aqui Aqui aonde? Não, Fibio Comigo? Tá, tô, tô E o outro? Quem tá no P1? Quem tá no... Eu tô aqui nesse P1 E aquele dele? Eu não sei, já trocou Vou pular então, pegar o outro Cadê o Ravest? Cadê o Ravest? Ah, a gente tá afogado Tá dando pra mim normal aí, ô Capitão Cadê você? Ah, você tá ali na frente ali, ó Então vambora, vambora, vambora Aê, tamo indo, tamo indo Olha esse anfíbio, véi Que que é isso? Meu Deus Você vai bater, morreu Nossa senhora Como que a gente não morreu agora? Qual que é o TH que é pra parar, senhor? É, bateu na mina Sobe isso Mas eu tô em cima Calma aí Calma aí Calma aí que Calma aí que a gente tá explorando pra baixo da terra aqui Calma aí Cuidado com as mina Ai, caralho, véi Que merda é essa, véi? É, vai dar uma ruim isso aqui A gente não explodir aqui embaixo dessa água Cuidado, você soube controle, senhor Tá sim Puta que pariu, véi Ai, ai, minha cabeça bati no anfíbio Acho que quando chegar em casa eu começar a ver Harry Potter Relembrar Ah, muito bom Lembrou muito aquela cena de quando pega o trem lá Exatamente Meu Deus, tá piorando a situação Já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola uma recaída Meu Deus, tá piorando Isso aí que eu vou pular de paraquedas, véi Não tem como não, véi, na moral É o cara que dá outra subida dessa Que eu vou pular de paraquedas Olha isso, cara O que que tá acontecendo, véi? Meu Deus, a gente tá chegando perto do Pia ali, ó Vai, 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 sobe, sobe Ali é eles, ali na direita, não, né? É, sobe Sobe pra onde? Ali na terra, não Só tô vendo estaca aqui, de maneira Aqui, ó Vamos, guerreiros, aqui, ó O anfíbio que tá do meu lado Ah, pulei O que? Fui Fica sem amigo Uhul 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 Coronel Uhul Uhul Meu Deus Tô nadando Vambora, vambora 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 Ah, dá pra bugar esse bugão de uma vez esse troço logo Engraçado, coronel saiu de um anfíbio aqui, é Paraquedas É, é tática Ah, já tô no helicóptero já Olha os bichos aí, ó Caralho, que top, velho Cuidado aí com a Toalha dos outros aí, ó Tá derrubando as coisas dos outros aí, ó Não passar por cima das coisas dos civis Oh, bizonho, girl Olha a cadeia comendo Olha a cadeia, hein Olha os monstros, para de passar Olha os anfíbio, olha os anfíbio, velho Ficou bonito, hein, mano, ó Se liga, os bichos vindo Haha, só porque eu falei Os idiotas Bateu ali, ó Tá um atrás da outra Vai lá na frente lá, ô Vou pegar melhor aí, ô Boa, coa Boa É isso, guys O pessoal chegou aí A missão foi cumprida Eu caí lá, né Aquela Tenente Mula Tenente na Capitã Mula Levou nós pro lugar errado, né Era ali, ali tinha uma zona de Que eu marquei que não era pra ter Ser aquele lugar Mas tá de boa Tá de boa A missão foi cumprida Lago Nil Abandonaram 03, hein, guerreiro É, o que? Deixaram o senhor no mar, guerreiro Na verdade eu pulei de paraquedas Não Dois não Que tá vindo só adentrando pela entrada Brava Eu tô indo pela entrada A viagem foi meio complicada Pega isso aqui, pega isso aqui, guerreiro É, eu no final foi tranquilo Foi esse paraquedas O guerreiro, o guerreiro tava no... Aí, olha isso aí Olha isso aí Tava dentro de um filme E teve que tirar de paraquedas Exatamente Estacionar onde, senhor? Brasil, guerreiro Fantaria Tá maluco O guerreiro, tinha uma hora ali, guerreiro Que eu tava ali E eu parecia que ia colidir comigo, guerreiro Mas eu tava no desespero Ô, Zero Eu esqueci de passar aquele informe lá pro Marechal De qual? Qual informe? É mais gente, cadê o resto do pessoal? Aqui em Vidal, do Paraguai Ah, entendi Então, foi uma pena que ele já foi descansar, viu? Então Mas fica pra próxima Exatamente Repetindo o que é descento Dei que verificar isso aí mesmo Falou que o... O espírito tá pagando... Passando... Informação nossa Vai que é verdade isso É que... É o que eu falei Cadeia é um local solitário Exato, exato Causa paranoia Causa... É, cheguei lá Uma tava dançando A outra falou que quer morar lá Ah, elas não surpreendem mais não, me vejo Não me surpreende mais Na tenda médica Por quê? É, quero levar o Marechal Pra viajar nunca Fica dando risada, guerreiro Informa Não, senhor E tem certeza que essa área tá tranquila E você fracassa e leva o pilotão pra uma área desconhecida Você pode matar todo o pilotão, né, guerreiro? Ou tô errado? Não, tá certo? O capitão vai pagar, viu? O capitão vai pagar isso aí Falei pra ela ainda Tem certeza? Tá em lugar certo? Ela falou que era ali Aí depois perguntei de novo Aí ela viu que tava errado Aí a gente arrumou Fora isso Fora isso Fora isso Eles conseguiram completar a missão Tá bom Vai concluir então Concluiu a missão Concluiu a missão Certo, certo Tá bom Foram quantos inimigos abatidos aí? Relatório Aí Tem que perguntar Não, de última forma Aspira, eu quero isso aí, viu? Brasil Quero tudo isso Sim, senhor Até as 18 eu quero na minha mão, hein Aspira É que se eu quiser entrar pra inteligência eu preciso nascer de novo Ah, meu Deus Começa por aí, né, mas Eu quero entrar pra inteligência Não, olha só Dá pra entrar Mas vamos ver aquele negócio que você falou Vamos Se for verdade Aí vocês podem entrar Léo, vem cá Todos os oficiais da Zé, você tá aqui comigo Tchau Tchau